Monetizada! Eee! Estou muito grata a todos vocês e aí eu falo, oba, vou receber em dólar, vou ter o meu didim todo mês na minha conta bancária. Hã? Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Amélia, pra quem não me conhece. Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra agradecer todos os meus inscritos pela monetização do meu canal. Consegui! Eee! E os anônimos também, né? Que no futuro vão ser meus inscritos. Então, os anônimos me assistem muito, né? E os inscritos, ainda, graças a Deus, eles são fiéis, assistem. Toda semana eu posto vídeos, né? Então, eles costumam assistir até o final e é isso que fez com que o meu canal fosse monetizado. E eu recebi o aviso do YouTube já faz meses que eu já atingi as 4 mil horas e os meus inscritos. Aqui, eu fui passando meses e meses e eu fiquei meio, assim, com medo de eu preencher todos os requisitos e já ativar a monetização. Eu não tinha muita informação de como que funcionava essa monetização do canal. Eu achava que todos os vídeos tinham que ter muitas visualizações, todos iguais. E porque o meu canal, ele foi, ele tá sendo monetizado também, que eu tenho vídeos lá atrás, antigos, que tem muitas visualizações. E os vídeos atuais, eles têm bem pouquinho, ele não tá, né? Não tão, não tá tendo muito destaque. Então, eu preciso de ver o que que tá acontecendo, corrigir alguns erros, acertos, pra poder tá melhorando, né, o meu canal. E, então, eu só tenho que agradecer, né? Aí, eu resolvi, com essa dúvida, eu estuda, eu entrava lá no Google, no YouTube, pesquisava como que é a monetização do canal, o que precisa, todos os dados. Eu pesquisei tudo, aí, uns professores aí do YouTube, eles, eu peguei todas as informações deles a respeito de monetização, sobre a política da monetização, né? Aí, sobre os, é, é, sobre os, como fala, sobre a parceria do YouTube, né? E aí, eu resolvi, eu resolvi, falei, seja o que Deus quiser. Entrei lá na monetização, né, que tava lá o aviso que eu já tinha atingido, né, as quatro mil horas e os mil inscritos, né? Então, resolvi, vamos, fé em Deus, seja o que Deus quiser. E entrei na página, já cliquei, né, em assinar, né, em preencher todos os requisitos e monetização. E aí, já foi na página, que eu entrei, entramos numa página que a gente não conseguia voltar atrás, né? Aí, falei, agora eu vou ter que preencher esses dados. Aí, foi, é, eu preenchi, fui no cadastro, né, fui na primeira etapa, a primeira etapa, é, tudo sobre a política da monetização, fala sobre direitos autorais, fala sobre cliques falsos, fala sobre, é, músicas, né? Sobre música, tudo sobre direito autorais, entra tudo nos direitos autorais, né? Então, a gente tem que ler uma, é, é, é uma enorme, é uma ficha enorme, é um, né, pra gente ler. Li, reli, né, pra tentar entender melhor. O que eu tinha dúvida, eu ia lá nos professores do YouTube, pesquisava lá, eu conseguia, né, esclarecer minhas dúvidas e eu fui também, depois, na etapa 2, na segunda etapa, que é sobre a parceria do YouTube, né, as parcerias do YouTube. Então, eu preenchi, eu tive que preencher o cadastro sobre a parceria do Google AdSense, né? E foi o que eu fiz, é, fui nos dados pessoais, meu endereço, tem que fazer bem direitinho, pra não ter problema, né, pra não demorar, aí depois eu enviei, enviei o meu cadastro e ficou rodando, né, é, e eu não sabia o que fazer, fui nos professores do YouTube de novo, eles falaram, né, que demora um pouco de dias, às vezes até mês, né, porque vai muito do que o YouTube tem que, tem muitos outros YouTubes pra tá revisando também. Aí, mas aí eu tive sorte, com três dias somente, eu recebi o aviso no meu e-mail que eu consegui a monetização, foi aprovada, e aí ele escreveu assim, ó, eles me mandaram assim, é, né, então, aí eles, no meu e-mail veio assim, parabéns, agora você faz parte do programa de parcerias do YouTube, para começar, confira o centro de criação do YouTube, né, aí eu fui lá, li, li também, e fiquei, e agora, o que que eu faço? Fui de novo nos professores, na pesquisa do próprio YouTube, e consegui, é, que, concluí que eu tenho que agora ativar a monetização dos meus vídeos. E como fazer isso? Como ativar a monetização dos vídeos? São todos os vídeos de uma vez ou individual, né? E aí eu vi as duas explicações lá, que pode ser tanto um, tanto outro. E aí eu pintei, individual. Inclusive, eu vou trabalhar bastante nesses vídeos parados, pra ressuscitá-los, né, e gerar receita também. Aí, então, é isso aí. Como meus vídeos já estão gerando receita, eu já tô ganhando em dólar, né, din, din. Só que aí eu falo assim, nossa, que maravilha, dólar, din, din. Isso vai tudo depender do tempo, do desenvolvimento do meu canal, dos meus vídeos, resumindo, de mim mesma, né? E aí, o que que eu vou, é, eu vou ter que, agora eu tô aguardando a carta, é, do YouTube pelo correio, que venha um código, né, PIN, pra que eu aciono, que eu faço uma conta do banco de confiança, pra que eu, e sei também que menos de 100 dólar, a gente não, não consegue receber. Então, é isso, agora eu vou continuar postando meus vídeos, é, com o mesmo, o mesmo modo, né, porque a gente tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeo, de olhar pra câmera, eu tô aqui, eu e o celular. Mas eu sou muito tímida, e, e canais pequenos, o meu canal pequeno, eu tenho muita dificuldade também, é, sobre, subir vídeos, porque o meu celular, eu gravo pelo celular, o meu celular tem memória pequena, então, eu tenho que excluir alguns, é, eu tenho que excluir alguns, alguns, então, eu tenho que excluir alguns aplicativos, pra gravar vídeo, pra subir, mandar vídeo pro YouTube, e a minha casa é muito barulhenta, então, às vezes, eu faço vídeo, é, de madrugada, você imagina, eu fazendo bolo de madrugada, eu editando, editar, eu consigo até fazer, né, é, no horário normal, mas eu gravando um bolo, você imagina, eu tendo que gravar, porque às vezes, eu deixo, por causa do barulho, eu faço até a gravação, depois eu tiro todo o som, e, e ali, eu, edito eles, assim, fazendo voz de áudio, a minha voz, né, em cima do vídeo, é, é um jeito prático, que eu posso gravar em qualquer horário, mas, caso, ao contrário, se for gravar ao vivo, ali, é, a cores mesmo, eu tenho que ser, tem que ser de madrugada, porque, assim, é muito barulhento, é gente trançando pra lá, pra cá, muito obrigada, beijo no coração de todos vocês, e fica com Deus. Boa noite. ...horas, e os mil escritos, mil escritos, e um, é, mil escritos, e um mil escrito, então, os mil escritos, é, e os mil escritos, e um mil escritos, então, e, só que, é, eu fui passando meses e meses, ali, eu fui na minha, é, analítica, a, eu fui ali na, analítica, no meu, meu analítica, né, no meu analítiques, eu fui ali no meu analíticas, né, é, é, como fala, é, alguns, olá, tudo bem, meus amores? É, olá, oiê, é, eu vim, oiê, 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 Hã?